...que é a causa indeterminada, que segundo o Francisco Médico Legista, não é incoerente com a possibilidade de lesões terem sido causadas pós-mortem. A probabilidade dessas lesões terem sido causadas pós-mortem, ela também é fortalecida pelo fato de que há três tamanhos de tubarões diferentes, ou seja, há três tamanhos de mordidas diferentes. O corpo estava bastante mordido, pelo menos três tubarões diferentes morderam, de tamanhos que vão aí desde um metro até provavelmente três metros de comprimento, então foram vários animais que morderam esse corpo. E, portanto, somando-se todas essas evidências e baseando-se nos critérios que tradicionalmente o comitê tem utilizado para fazer a avaliação desses casos, a nossa conclusão nesse último incidente é de que a morte foi causada por um afogamento e que essas lesões foram causadas a posteriori. Vejam que a gente tem, em duas semanas, dois casos de afogamento que foram seguidos de mordidas por tubarão. O da semana passada, segundo o laudo de ML, a mordida teria sido causada quando ele ainda estava em vida. Nós não sabemos ainda exatamente em que momento do processo de afogamento ele se encontrava quando ele foi mordido. Nesse segundo caso, as mordidas parecem ter sido causadas já algum tempo depois do afogamento ter se processado. Entretanto, o que realmente me parece importante nesses dois incidentes, o que eu gostaria de ressaltar, que são dois casos em que duas pessoas que não sabiam nadar sofreram um processo de afogamento. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esses dois incidentes para alertar a população sobre os cuidados que a população deve tomar para usufruir do banho e segurança. Até porque, nos dois incidentes também, os incidentes ocorreram exatamente em frente à plática de sinalização. Quer dizer, não é por falta de aviso, mas é preciso que as pessoas, portanto, tenham cuidado aos outros cuidados do banho e mar. As condições do corpo não eram favoráveis para a determinação com precisão da causa de morte. Contudo, a descrição das lesões feitas pelo colega que fez o exame é associado à circunstância da ocorrência. A probabilidade é de que tenha havido realmente um afogamento, que já não foi possível determinar ele pelo estado de precoação do corpo. E as lesões serem produzidas após, porque na descrição das lesões, ela não dá nenhum subsídio que corrompore com a possibilidade de terem sido feitas em vida. Só que, por uma questão de cautela e de coerência, a conclusão foi indeterminada por conta do estado de precoação do corpo. Mas as circunstâncias, elas apontam para a oportunidade de um afogamento e as lesões serem produzidas após a morte. O que eu volto a ressaltar, como o professor Fábio comentou, é importante que as pessoas tenham essa consciência e se aventurarem até a água, até o banho do mar, desde suas limitações e seus limites e na hora de seguir a limitação fornecida pelas placas de água. Que a pessoa, ao fundo do mar banho, ele não se aventure, não procure se adentrar muito em local que não possa tomar pé, né? No mar, observe as placas de sinalização, de orientação, de advertência, né? E evitar aqueles picos de maré alta, no amanhecer, no entardecer, que são momentos frequentes onde nós temos um registro de incidência grande de animais, né? Marinhos. Se tiver com qualquer tipo de sangramento, não procure, não entre na água, né? Isso aí é um atrativo para qualquer tipo de animais. E evite, quando beber, não entrar na água, principalmente.